Estou no Walmart, vou mostrar aqui pra vocês a variedade de coisas congeladas que tem aqui. Vamos lá. Aqui na minha parte traz muitas batatas fritas. Essa parte dá todas essas pizzas, ó. Às vezes a gente compra essas pizzas congeladas. Dessa marca aqui, essa de Giorno, ela é muito boa. Vai dar R$ 5,97. Essa marca ela é muito, muito boa. Aí varia, né, o preço das pizzas, varia o preço de marca. Essa marca Great Vale é a marca do Walmart, tá R$ 7,00 e pouco. Essa aqui, Califórnia Pizza. Acho que é uma pizzaria que tem aqui nos Estados Unidos, não me recordo. Nunca comi dela. Teve uma que a gente comeu, que ela é bem boazinha, bem gostosinha. Aqui são toda a variedade de pizzas, ó. De preços e marcas diferentes. Eles fazem muito esse estilo de pizzazinha quadradinha. Essa marca é muito boa também. Essa é a Moro City Pizza. Ela tá R$ 8,37. Eu tô atrás de lasanha. Esse lá de cá também. Vou mostrar aqui pra vocês as delícias congeladas. Esse, essas moçarelas tigras. Muito bom também, R$ 7,62. Vocês veem toda essa variedade de congelados. É burrito congelado, pessoal, tem. Não sei quantos burritos vem, mas tá por R$ 4,00 e pouco. É só colocar, tipo, na airfryer ou no forninho. Eles vêm de hambúrguer também, ó. Congelado. Esses peperones. Tipo uma pizzazinha também, ela é bem gostosinha. A gente comprava muito dessa marca aqui debaixo da Hot Pocket. Tá por R$ 14,00. Vem 12 packs e uma delícia. Não tem pra comer sempre não, né? Tem muito sódio. Vamos caminhando mais. Esses corn dogs. Eu, particularmente, não gosto da massa. A massa meia briscada de milho. Mas é super famosa aqui pelos americanos. R$ 7,24. Isso aqui também é super famoso aqui. Isso aqui é de peanut butter. Strawberry. Nunca provei. Mas eu sei que é bem famoso aqui pelos americanos. Quem provou aí, diga que sim o que achou. Aí vem todas as opções de batata frita, todos os tipos. Essas aqui, season, que é com tempero, são uma delícia. Vai estar R$ 2,96. Olha a opção, a quantidade de opção de batata frita. R$ 2,96. Ela vem 2 libras, com 794 gramas. Aí tem ela pequenininha assim também, ó. É isso, meu povo. Aqui a galera vive de congelados. Que a gente gosta, né? Estou atrás da minha lasanha. Vamos comer lasanha. Faz tempo que a gente não come com a saladinha. Então, eu sempre compro ela congelada. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui nós compramos aqui no Walmart. Eu particularmente gosto, a Bel gosta e saio. Particularmente, sai mais barato comprar pronta do que fazer. Vou mostrar aqui quem encontrei. Ó, essa daqui. Ela é uma lasanha muito, muito gostosa. Se você tá aqui nos Estados Unidos, procura ela no Walmart, no Vons, nesses mercados todos tem. Dessa marca aqui. Tudo dessa marca é uma delícia. Ela tá por R$ 16,48. Quando nós chegamos aqui em 2018, eu lembro que a gente comprava essa lasanha por R$ 10. Hoje ela tá por R$ 16,48. Vou levar ela. O que dá pra nós quatro. Ela é bem gostosa, bem saborosa. Aí tem vários outros sabores. Tem vegana. Tem essa outra marca. Já compramos, não gostamos. Que é a marca do Walmart. Tem ela pequenininha. R$ 3,48. Tem várias outras opções de comidas congeladas aqui. Tem pessoas que moram sozinhas, né? Tem várias outras opções. Você é daquelas pessoas que gostam de comer comida congelada. Assim, essas comidas congeladas aqui, elas tiram você, assim, digamos, do prédio, né? Por um dia, dois, mas sempre não. Por conta do teor de sódio. Não vale, digamos assim. Essa daqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? R$ 2,77. A quantidade de sódio que tem nela. De açúcar, entendeu? Vai ser uma vezinha dá. Mas todo dia, não. É isso, povo. Me fala aí nos comentários o que vocês acharam dessas comidas congeladas aqui do Walmart. Se vocês comeriam, se vocês não comeriam. E depois eu vou trazer mais vídeos mostrando um pouco mais de algumas coisas diferentes aqui. Do que é diferente daqui, do que é... Não, do que vocês estão acostumados a ver aí no Brasil ou no outro mesmo, no outro país. Ok? Deixem nos comentários o que vocês acham e vocês querem ver por aqui, ok? Beijos da Mauro. Tchau. 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 Obrigado.